2018 iniciou com a Casa Branca conquistando o mundo. O ano prometiu uma caminhada cada vez mais internacional. Uma jornada que trouxe novos parceiros, novas amizades, eventos comerciais vitoriosos, consolidando ainda mais a relação com nossos parceiros de negócios. Sucesso não se faz sozinho. E lembre o que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. Não precisamos de nada além disso. Muito obrigado. Felicidades a todos. Agradecemos a clientes, parceiros e amigos por todo o apoio ao projeto Casa Branca. Nossos votos de sucesso e felicidades. Um brinde ao nosso tempo. Boas festas!